1.500 refeições são feitas no restaurante popular de Teresina diariamente. Esta quantidade representa um aumento de 10% no número de refeições somente no primeiro semestre deste ano. Nesta semana, a SemCasp divulgou que distribuiu mais de 135 mil refeições só neste primeiro semestre, o que representa um aumento de 10% se compararmos ao ano passado. Para falar sobre o assunto, a gente conversou com a Juliana Leal, que é secretária executiva de Políticas Integradas, e a gente vai conferir agora. Diariamente, nós ofertamos no restaurante popular 1.500 refeições para as pessoas em situação de rua, para as pessoas em vulnerabilidade econômica, por um valor bem abaixo do mercado, R$ 2. E nós tivemos esse crescimento porque a comida é de qualidade, a alimentação é saudável, nós contamos com a equipe de nutricionistas. Só neste primeiro semestre, nós chegamos a ofertar mais de 152 mil refeições nesses seis meses. Quem pode ter acesso a essa alimentação? Todos. O restaurante é aberto a toda a população de Teresina. Claro que nós contamos com grupos específicos, que são os grupos atendidos dentro da política de assistência social, mas toda a população de Teresina pode adentrar no restaurante popular e consumir a alimentação do nosso restaurante. Quando a Sem Caspe observou a necessidade de aumentar, então, essa demanda de alimentos para essa população de Teresina? No período pandêmico, o restaurante popular chegou a fechar. E aí, com a nova gestão, a prefeitura passou a tomar de conta do equipamento. E aí, nós decidimos abrir, já que o nosso público necessita dessa alimentação com nível mais em conta, e nós decidimos abrir para todos os grupos. Os grupos atendidos pela política de assistência e toda a população de Teresina, no intuito de ofertar essa alimentação saudável a quem quiser adentrar as portas do restaurante popular. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.